Rai Carlos III dá festa no Castelo de Windsor O Rai Carlos III deu uma festa no Castelo de Windsor esta semana, sem que ninguém tenha reparado. De acordo com a imprensa internacional, juntaram-se vários membros da família real. Tal como o príncipe William e Kate Middleton e também Sofia de Orcex, mulher de Eduardo. O Rai Carlos III e a Rainha Consorte, Camila Parker-Boltz, marcaram presença na inauguração da estátua em homenagem à Rainha Isabel e na Capela de York. Por trás de um pano de cor lavanda, pode ver-se a representação da monarca que este havia à frente do trono por 70 anos. Na imagem, a Rainha exibe o trás da Ordem da Gerreteira. A estátua, que deveria ter sido inaugurada em setembro para o jubileu da monarca. É uma obra de Richard Bussons, feita em pedra calcária francesa e que pesa quase duas toneladas. Continue a ler aqui.